Olá alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de física 2. Lembrando a todos vocês que essas aulas são destinados aos cursos de engenharia ambiental e engenharia civil. Bem pessoal, nessa videoaula de hoje vamos dar continuidade, digamos assim, na essência dessa parte da disciplina que é a termodinâmica. Nas últimas videoaulas, nas aulas anteriores, começamos uma introdução, falamos da parte conceitual qualitativa, digamos assim, do que seria a temperatura, certo? A temperatura seria uma manifestação ou um indicador, digamos assim, da energia associada a um determinado sistema, certo? Que pode ser um sistema de partículas, pode ser um sistema termodinâmico, certo? E depois falamos da dilatação, dos processos de dilatação, que pode ser superficial, pode ser linear e pode ser volumétrico. E focamos em que? Em substâncias que podem apresentar um estado líquido ou um estado sólido, certo? Mas na maioria das vezes trata-se de estado sólido, certo? Bem, e finalizamos falando do calor, do conceito de calor. Que o calor está associado a um processo, seria uma quantidade de energia que é trocada entre dois corpos diferentes. Entre dois sistemas diferentes, devido a o que? A variação espontânea de temperatura, certo? Isso seria uma definição, digamos assim, bem conceitual do que seria calor. Então, esse conceito de calor vai ser utilizado, que a gente vai falar aqui nessa videoaula, dentro do contexto da conservação da energia da primeira lei da termodinâmica, certo? E falando de leis, como vocês estão observando aqui nessas anotações, dentro do que está escrito, tem as três famosas leis da termodinâmica. Só que a primeira lei, na verdade, é a lei zero, né? Que não vamos falar agora, por enquanto. Vamos deixar ela para falar posteriormente. Ainda nesse vídeo, vamos falar dela. Mas, hoje, vamos dar um foco nessas principais características, né? Dentro do objeto de estudo da termodinâmica, certo? Então, para você caracterizar um determinado tipo de sistema, É necessário você conhecer alguns parâmetros, certo? E que parâmetros seriam esses, né? Do ponto de vista da energia, né? Seria a energia interna do sistema, certo? O trabalho que é realizado sobre o sistema, ou que o sistema realiza. E o calor que é, digamos assim, imbuído no sistema, certo? Ou que o sistema fornece para o meio externo. Esses parâmetros, essas grandezas físicas, são grandezas associadas com o quê? Com a conservação da energia. Na termodinâmica, a gente utiliza também essa questão, né? Da conservação da energia, essa lei de conservação, né? Esse princípio físico, que também foi visto lá no curso de Física 1, certo? E a conservação da energia, como vocês podem observar, Ela é o quê? É dada pela seguinte expressão. Então, toda a variação interna da energia interna de um sistema termodinâmico, Que é o ST, como vocês podem ver aqui. Vai ser dada pelo quê? Pela soma do trabalho, mais a quantidade de calor, certo? E aí, vamos fazer uma pequena pausa, ou parênteses, e explicar o seguinte. Determinados textos, eles fazem uma convenção diferente do que está aqui. Isso não é uma regra. Ah, tem que ser desse jeito, Francisco? Tem que ser do jeito de outro autor? Por exemplo, o Moisés e o Harley, né? Eles fazem o contrário que está aqui. Na época que eu fui aluno de termodinâmica, né? Ou aluno de Física 2, e também no curso de termodinâmica, O professor, né? Ele usava essa convenção. Então, também, eu já vi em outros livros, outros textos também, Essa convenção aqui. Então, não existe a convenção correta ou a convenção errada. Existem diferentes tipos de convenção. Eu gosto dessa aqui, por quê? Não se trata de gostar. Eu acho essa aqui mais, digamos assim, intuitiva. Por quê? Tudo que você está imbuindo em um determinado sistema, né? O famoso input, né? Você está injetando calor. Você está realizando trabalho sobre um sistema. Então, você está fornecendo energia. Então, é positivo. O sinal dessa grandeza, numericamente, quantitativamente, ele vai ser positivo. Se o sistema está realizando trabalho, ou está fornecendo calor para o meio externo, Então, ele tem que estar gastando, vamos dizer assim. Ele está se esforçando. Então, ele está cedendo algo. Logo, isso vai ser o quê? Negativo. Certo? Então, tudo isso que estiver entrando, de uma forma assim, literalmente falando, né? É positivo. E o que estiver sendo, digamos assim, o que estiver saindo do sistema termodinâmico vai ser negativo. E aí, novamente, quando formos falar de máquinas térmicas, aí o ponto de vista não é mais esse. É diferente. Então, vamos ficar atentos a essa questão, porque é comum você, é comum as pessoas confundirem isso aqui. Então, nessa primeira parte da termodinâmica, essa é a convenção. Essa convenção irá mudar quando formos falar de máquinas térmicas. Unicamente e somente em máquinas térmicas que essa convenção vai ser alterada. Certo? Vai inverter. Ok? Mas, o que que seriam o ΔU, o W e o Q? O ΔU, ele é o quê? Como vocês estão vendo, o Δ é uma simbologia, uma letra grega que é representada, né? Para expressar o significado de variação. Ou seja, você tem uma variação da energia interna do sistema termodinâmico. E o trabalho, ele é um trabalho de natureza termodinâmico também, certo? E ele vai estar associado com o quê? Com um deslocamento de uma certa quantidade diante de certas condições físicas, né? Ou seja, esse trabalho, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Exemplo prático. Se eu estiver fazendo o quê? Vamos supor, eu tenho um líquido, uma seringa normal dessas seringas de injeção, né? E aí você vai, enche essa seringa de água e você aperta, né? E tapa lá a parte lá de sair a água, né? Tapa a seringa e vai pressionando, vai empurrando o êmbolo, né? Vai pressionando o êmbolo e cada vez mais vocês vão ver o quê? A água ficando mais o quê? Se ela estiver aberta, ela vai ejetar a água, né? Então vai sair fora da seringa. Mas se não fosse água, por exemplo, se fosse ar, você vai empurrar o ar, né? Devido a você estiver pressionando o êmbolo e aí vai chegar um ponto que você não consegue mais comprimir, né? Então, esse trabalho é um trabalho o quê? Positivo ou negativo, certo? É um trabalho positivo, porque você está injetando, né? Você está realizando o trabalho sobre o gás. Agora vamos supor que você aquece esse gás. No caso, o ar que está lá dentro. De alguma forma, ele aquece. Então, ele vai expandir, o volume dele vai expandir, então ele vai empurrar o êmbolo de volta. Então, o que acontece com esse trabalho? Ele vai ser negativo. Ele vai ter que gastar alguma coisa para fazer com que o volume dele se expanda, né? Haja uma expansão do volume e, consequentemente, ele vai empurrar o êmbolo, certo? Mas isso a gente vai voltar a falar posteriormente com mais detalhes. Então, esse é um exemplo onde você tem trabalho positivo e um trabalho negativo, certo? E o calor é exatamente isso, certo? O calor, ele também vai atuar como sendo uma terceira fonte de energia, certo? Onde ele ocorre de forma espontânea. Nunca é devido à ação de alguma gente externa. Ele não é uma coisa imposta ou fabricada ou devido a algo que seja não espontâneo, certo? Tem que ocorrer de forma espontânea. A troca de calor, vamos usar já essa expressão aqui, tem que ocorrer de forma espontânea. Por quê? Porque está associado com a variação de temperatura. Exemplo prático, que eu já até mencionei em uma videoaula anterior. Xícara de café, você coloca o seu café na xícara, né? E deixa ali por algum tempo. Se você deixar tempo suficiente, sei lá, uma hora, quando você vem a tomar o café, ele vai estar... E o pessoal usa a expressão, ele vai estar gelado, né? Na verdade, não está gelado, ele está na temperatura ambiente. Por que isso? Porque houve uma variação de temperatura daquela substância chamada café, ou do sistema termodinâmico xícara-café, com o meio externo, certo? Houve uma troca de calor entre esses dois e, passado um tempo, eles alcançaram uma coisa que está exatamente aqui, escrita aqui na frente, aqui na tela de vocês, que é o equilíbrio térmico, certo? Ele alcança o equilíbrio térmico, e aí o que acontece? Você não tem mais a variação de temperatura, a temperatura se equivale, né? A temperatura do sistema café-xícara é exatamente igual à temperatura do ambiente que está em volta dele, do ar atmosférico que está em volta desse sistema chamado café-xícara, certo? Que é composto pelo café e pela xícara. E aí ele alcança o equilíbrio térmico, mas isso não é instantâneo, né? Tem um tempo que é o chamado tempo de relaxação, certo? E isso a gente não vai abordar aqui, certo? E já pegando esse gancho, né? Entra-se numa coisa que a gente vai falar agora, que é o que? A lei zero da termodinâmica. Por que lei zero? Por que não lei algum outro número? E por que a primeira lei vem depois da lei zero? Aí é um contexto histórico, né? Porque quando se formulara a primeira lei e a segunda lei da termodinâmica, isso no final do século XVIII praticamente, não, no final do século XIX, viram que faltava um calço, né? Espera aí, gente, tem que... A termodinâmica está faltando um calço, né? Uma base mais sólida para poder explicar a transitividade do quê? De temperatura entre corpos, né? Ou a transitividade da energia associada a processos termodinâmicos, ou mecanismos termodinâmicos que a gente vai ver aqui agora, nessa videoaula. Um deles é o contato, né? O contato, né? Você tem um objeto que tem uma temperatura de, vamos supor, 20 graus Celsius, e você coloca ele em contato com outro objeto que tem 20 graus, sei lá, 20 graus Celsius. Não, diferente, né? Vamos colocar outro objeto que tem 30 graus Celsius. No contato entre os dois, passa-se o quê? Naquele instante, naquele momento, você tem um mecanismo, né? Que a gente vai falar depois, que é um mecanismo de condução, certo? Porque ocorre na escala microscópica, ok? E aí, o que acontece? Existe uma troca de energia, né? De natureza térmica, que vai fazer com que, passado um certo tempo, certo? Ele alcança o quê? Um equilíbrio térmico, ou seja, você vai ter o quê? Temperaturas iguais. E existe, entre esse tempo, existe a transitividade, né? Desse equilíbrio. Se você pegar um outro corpo, com temperatura diferente, e somar aos outros dois que já se encontram em equilíbrio, esse terceiro corpo também vai entrar em equilíbrio com os outros dois, passado um certo tempo, é claro. Esse tempo é o tempo de relaxação, né? Ou o tempo de equilíbrio, também pode ser dito. Esse exemplo que eu dei para vocês, é um exemplo bem simples, né? E que, na época, não era tão óbvio assim. Porque quem garante que um corpo vai entrar em equilíbrio com o outro, né? Isso é uma imposição. Na visão da época, tinha que se provar através do experimento. Por isso que eu digo que a termodinâmica, ela é uma área da física, é um ramo da ciência como um todo, digamos assim, que é de natureza fenomenológica. O que é isso, fenomenológica? Ela foi construída, não a partir de uma hipótese primária, mas a partir de observações experimentais, certo? De resultados, de experiências que foram feitas na época, particularmente no século XVIII, né? O final do século XVII já começou, né? Ter essa visão da investigação de propriedades térmicas de certos objetos, e mais isso foi aflorado mais no século XVIII com términos no início do século XIX, né? Ou no início, ou particularmente já no final do século XIX, com o advento da máquina a vapor. Mas, voltando a essa questão aqui, é importante avaliar esse conceito, que não era tão, digamos assim, óbvio, né? Um exemplo prático, eu tenho três pessoas, João, Maria e Pedro. Maria pode ser amigo de Pedro, mas isso não quer dizer que o Pedro tem que ser amigo do João, certo? Claro que a gente está falando de relacionamento entre pessoas, mas se a gente for fazer uma alusão, uma analogia, veja que tal coisa pode ser também, digamos assim, tal exemplo, né? A gente pode ser transportado para a questão da transitividade, né? da transitividade térmica, do equilíbrio térmico. Você não pode garantir, não se garantia antigamente esse tipo de comportamento. Pô, será que um corpo tem que estar em equilíbrio com o outro, se ele já está em equilíbrio com determinado corpo anterior? Isso não era tão óbvio, então por isso que eu digo que a experiência é fundamental para você provar isso. E aí, com o passar do tempo, foi provado que realmente a lei zero, que é a lei do equilíbrio térmico, também pode ser interpretada como sendo a transitividade. Certo? Você tem uma transitividade ou uma capacidade de transportar um equilíbrio de um determinado sistema para outro. Certo? Ok? Então aí, você já tem dois grandes bases para fundamentar a termodinâmica. E aí, vem os mecanismos de troca de energia térmica. São os três principais mecanismos. São o que? A condução, que é a base para a lei zero, né? Digamos assim. A convecção e a radiação. Certo? A condução, ela dá-se através de contato. Certo? Você tem um contato entre dois sistemas termodinâmicos diferentes. ou dois corpos, ou dois objetos. A gente vai sempre falar sistema termodinâmico. Você tem dois sistemas termodinâmicos diferentes. E eles possuem suas características próprias, né? Uma delas é o que? A temperatura. A temperatura de um determinado objeto ou de um determinado sistema termodinâmico é diferente de outro sistema termodinâmico. Então, através de um processo, perdão, através de um mecanismo de condução, você alcança o que? Uma troca de energia de natureza térmica entre o que? Entre um objeto de menor temperatura com um objeto de temperatura maior. Sistema termodinâmico de maior temperatura com outro sistema termodinâmico de menor temperatura. Passa-se um tempo e você alcança o equilíbrio térmico entre esses dois objetos, entre esses dois sistemas. Mas, se a gente for ao fundo, esse processo de condução é um processo que ocorre de natureza microscópica. É entre as moléculas daquele determinado sistema, né? E vou parar por aqui que não vou entrar em detalhes mais profundos em relação a esse tipo de processo. O que vocês têm que saber é que é um processo de natureza microscópica, ok? E ocorre uma manifestação macroscópica que é o equilíbrio térmico entre esses dois sistemas. Tem o processo, o segundo processo, é o processo de convecção que ocorre, né? Um exemplo clássico que a gente pode abordar. É o quê? É uma panela sendo aquecida, né? Você pega uma água, né? Joga na panela, né? Coloca um recipiente ou seja lá o que for. Uma panela, uma panela tradicional. Dessas que a gente tem em casa. Preenche ela com água e coloca no fogo. E aí você acende lá o fogo, né? O seu fogão e aí deixa lá ferver. Não vai ferver de forma instantânea, mas o que vai acontecer? Você vai ter um aquecimento da parte do fundo da panela, né? A água, e consequentemente o que vai acontecer? A água que está no fundo da panela, devido ao contato, né? Ou seja, devido ao processo de condução, ela também irá aquecer. Porque se a panela, o fundo da panela aquece, a água que se encontra no fundo da panela, devido ao processo de condução, processo não, é um mecanismo de condução, ela também vai aquecer. Mas, a panela, a água do fundo da panela não é a mesma água que está no topo da panela, certo? Não é um aquecimento instantâneo, não é toda a água que aquece de forma instantânea, certo? Existe um processo de condução. O nome já diz, condução, condução, do verbo conduzir, né? O que vai acontecer? Essa água que está no fundo da panela, ela tem uma temperatura mais elevada do que no topo da panela, digamos assim, do recipiente. Se essa panela está sob a ação de uma... um campo gravitacional, o que vai acontecer com a densidade dessa panela? A densidade dessa panela vai diminuir. Da panela não, da água no fundo da panela. Ela vai diminuir, vai se tornar... abre aspas, mais leve e ela vai acender. Nisso que ela vai acender, ela vai deslocar a água, supostamente mais fria, ou seja, a água que possui temperatura menor e consequentemente uma densidade maior, certo? Novamente para o fundo da panela. Então vai gerar um movimento de circulação. Resumindo, fundo da panela aumenta a temperatura. A água que está no fundo da panela também tem sua temperatura aumentada. A água do fundo da panela é menos densa do que a água que está no topo da panela. Por fato da água do fundo da panela ser menos densa, ela é mais leve, vai subir e vai deslocar a água do fundo do topo da panela, que é mais fria, que apresenta menor temperatura, para o fundo. E aí o que vai acontecer? Vai ter um processo de circulação, porque uma vez que a água do fundo da panela sobe, vai para o topo da panela, para um leve determinado tempo ela resfria e aí ela volta de novo. Então vai fazer esse processo de circulação até que toda a água da panela se encontre na mesma temperatura do fundo da panela. Certo? Do fundo. Então enquanto não acontece esse processo de equilíbrio térmico, ou seja, toda a água da panela atinja a mesma temperatura do fundo da panela ou da panela como um todo, estou falando da parte metálica, você vai ter esse movimento de circulação, que é um movimento global que chama. Então, enquanto esse equilíbrio não é alcançado, você tem esse movimento de convicção. Certo? E o último mecanismo de troca de energia dentro do contexto da termodinâmica é a radiação. Certo? No caso, um exemplo clássico é o que? É o Sol. O Sol emite uma radiação eletromagnética. Vocês vão ver isso em física 3. E nessa radiação eletromagnética você tem uma energia associada a ela que aí, no caso, seria o calor mesmo, porque está associado com a diferença de temperatura entre a energia a energia que é fornecida que no caso é sobre a forma de calor com o que? Com o processo da temperatura com a temperatura da superfície da Terra. Então, essa diferença de temperatura vai ser dada através do que? Dessa, desse processo de radiação. Um exemplo prático. Um exemplo prático disso. Você está em uma casa e aí aquele céu claro, sol forte e está muito quente. Aquela sensação de calor grande. Quando eu digo calor, agora é a sensação biológica de calor. Aquele desconforto térmico. E aí você coloca a mão na parede e você percebe nossa, que parede quente. Certo? Esse desconforto térmico que você está sentindo é devido ao quê? não é devido diretamente à incidência da radiação solar em você. É devido à emissão da radiação térmica que a parede está emitindo. Certo? Porque a parede está aquecida devido ao processo de... O raio solar está incidindo na parede. Aquela parede está absorvendo aquela radiação e está sendo aquecida. Só que a parede também tem que emitir. Ela vai emitir aquela energia que foi absorvida. Então ela emite o quê? Sobre uma radiação térmica. Então como estamos dentro da casa essa radiação vai chegar até a gente. Certo? E aí a gente vai absorver essa radiação também. Por isso que a gente vai ter aquela sensação de desconforto. Por quê? Porque a gente está sendo bombardeado pela radiação térmica que a parede está emitindo. Certo? Ok? Desses processos aqui esse processo de radiação térmica a gente não vai ver aqui no nosso curso de física 2. Certo? Então esse aqui a gente está descartado. Dentro do contexto da termodinâmica esse camarada aqui não entra. Certo? Quando eu digo termodinâmica é do nosso curso aqui de física 2. Existe um curso chamado termodinâmica uma disciplina chamada termodinâmica dentro dos cursos de física da graduação de física eu acho que também dentro da engenharia também tem agora não sei qual mas eu já vi uma grade em algum lugar que tem essa parte que eles exploram também essa parte de radiação que é também essa lei que eu falei para vocês esse mecanismo de aquecimento e depois resfriamento associado com o processo de absorção e emissão é devido a uma lei chamada lei da radiação do corpo negro e uma dessas leis é o que? É a lei de Stefan Boltzmann só que eu não vou entrar nisso certo? só estou fazendo a menção mas eu não vou entrar nesse contexto não, tá bom pessoal? Então esses dois o processo de condução e o processo de convecção são os processos clássicos processos não peço desculpas mecanismos clássicos de troca de energia certo? ok? Lembrando que o processo de condução ele o mecanismo de condução ele é digamos assim a ferramenta para que a lei zero seja digamos assim observada na prática então a construção a base teórica da construção da lei zero é baseada no mecanismo de condução certo? sem o mecanismo de condução esse processo aqui de equilíbrio termodinâmico né? que é a alma da lei zero e da transitividade térmica ele não é ele não seria possível certo? então falamos de forma assim bem simples da lei zero e da primeira lei da termodinâmica que é baseada na conservação da energia o que que acontece aqui reparem que tudo isso aqui é uma análise qualitativa certo? a gente não fez nenhuma análise quantitativa ainda só são digamos assim análises baseadas na lógica né? na lógica quando eu digo lógica é a lógica da física que está por trás aqui do processo de conservação da energia que é de natureza o que? térmica nesse caso aqui que a gente está observando né? caso não né? nessa construção do que que seria a energia a energia interna vem a seguinte pergunta né? o sistema termodinâmico qual é a natureza do sistema termodinâmico? certo? ele é o que? ele é um gás? ele é um líquido? ele é um sólido? aqui eu não abordei isso ainda certo? eu dei um exemplo do ar dentro de um êmbolo né? de uma seringa tradicional de injeção certo? mas fica ainda a dúvida né? o que que seria o sistema termodinâmico? como eu falei o sistema termodinâmico ele pode apresentar vários estados diferentes né? repare na palavra que eu falei ele pode apresentar estados diferentes ele pode ser um sólido ele pode ser um líquido e pode ser o que? um gás ok? então é importante definir o estado do do sistema termodinâmico e aí vem a pergunta como caracterizar um sistema termodinâmico né? como caracterizar dentro do contexto da termodinâmica caracteriza-se um estado termodinâmico ou um sistema termodinâmico no caso aqui um sistema termodinâmico como caracterizar um sistema termodinâmico a partir do estado dele a gente caracteriza um sistema termodinâmico a partir do seu estado certo? esse estado termodinâmico por sua vez ele vai apresentar certos parâmetros físicos certo? ou características físicas que são o que? a temperatura né? a temperatura que é dada aqui pela letra T a temperatura a pressão e o volume certo? esses três essas três características certo? essas três propriedades físicas do sistema termodinâmico são importantes são necessárias são digamos assim cruciais ou essenciais para se caracterizar o estado termodinâmico definir um estado termodinâmico certo? então todo sistema termodinâmico ele apresenta um estado que aqui vai ser chamado estado termodinâmico e esse estado termodinâmico por sua vez ele só é a gente só pode definir ele ou caracterizar ele a partir do conhecimento dessas variáveis pressão temperatura e volume e dentro do nosso contexto do curso de física 2 da disciplina física 2 nessa parte aqui de termodinâmica vamos falar de um sistema termodinâmico bem particular bem específico que é o que? que é o gás ideal ele vai ser o nosso protagonista né ele que vai ser digamos assim o sistema termodinâmico a ser utilizado para fazermos todas as análises certo? todas as análises envolvendo as características térmicas e consequentemente todo o estudo das aplicações termodinâmicas necessárias né para se estudar o comportamento térmico de um sistema termodinâmico que no nosso caso aqui vai ser o gás ideal certo pessoal? bem a grande questão agora que a gente vai abordar é a seguinte Francisco na natureza a gente não tem gás ideal o gás ele não é idealizado né então o gás ideal ele é um gás idealizado certo? ele é um gás idealizado existe a a diferença entre um gás ideal para um gás real? existe e esse vai ser tema da próxima videoaula para não ficar muito extensa essa videoaula a gente vai fazer a pausa e aí vamos falar na próxima videoaula sobre a diferença entre o gás ideal que eu vou até escrever aqui o conceito de gás ideal certo gás ideal vou falar também do gás real e vou falar também do gás perfeito certo? gás perfeito então temos esses três gases certo? só que no nosso curso de física 2 aqui esse camarada aqui que vai ser o protagonista certo? porque é a parte dele que a gente consegue digamos assim transpor todos os resultados termodinâmicos toda a parte digamos assim a fundamentação teórica para os outros dois claro que aqui você tem certas considerações a serem feitas tanto no gás real quanto no gás perfeito certo? então pessoal vamos parar por aqui um abraço a todos e até a próxima videoaula